Oi pessoal Guiki, aqui é a Vivian dona do canal do Guilherme e sejam bem vindas. E aí, curtiram o que vocês acabaram de ouvir? Tá muito lindo, né pessoal? Essa obra é meu amigo muito querido, chamada O Rio de um Pocobum, que também é conhecida como Rascunhos na internet, e que ele encanta mais de 100 mil seguidores com a sua arte da escrita. Eu comprei o livro dele, né, de poesias, meu, e a coisa mais linda e inspiradora. Além das poesias não ser nenhuma mais linda que a outra, veio esse pôster também, né, com a obra dele. Meu, olha isso, né, coisa mais caprichosa, né, até na embalagem. E, nossa, eu amo demais, né, e eu queria compartilhar isso com vocês. Caso vocês também curtam, né, esse tipo de obra, eu vou deixar na descrição, né, o link do site de compras e também as redes sociais dele. E, é claro, vendo o livro dele, eu tive uma inspiração de, por que não, fazer um vídeo sobre a literatura japonesa pra vocês. Quem de vocês curte obras de escritores japoneses? Então, né, eu separei sete escritores que estão super bombando lá no Japão no momento. Vamos conferir? Tá bem? Bom, então vamos começar a nossa lista. Em sexto lugar fica Otsuichi, que é o escritor que está fazendo sua fama no gênero de mistério e horror. Ele é reconhecido por possuir um ponto de vista super versátil e único que as pessoas chamam de o mundo de Otsuichi. Existem duas tendências em suas obras. Um tipo de história mais obscura, que tem como base a crueldade e a devastação, conhecida como Otsuichi Preto. E também outro tipo de história mais pura, que tem como base a tristeza e a delicadeza, que é referido como Otsuichi Branco. Das obras do Otsuichi Preto, a mais conhecida, provavelmente, é o Gov, Isto Capra de Ken ou Ovinas Gov. Já o Otsuichi Branco, as mais famosas são o Kishikoki Koenai, ou só você pode ouvir, como também o Kuraito Kuro de Machiawase, ou Esperando no Escuro, ou Wearing in the Dark. Para quem quer começar a ler Otsuichi, dizem que é bom começar pelo Zu. Embora o livro ser classificado como horror, ele possui partes super engraçadas, como também, né, ele possui partes que vão te deixar assim com o coração na mão, né, de tão assustador que é. É uma obra feita num total de 10 contos que misturam uma variedade de gêneros com a sua forma única de expressão, dando a oportunidade de apreciar muito o mundo de Otsuichi e toda a sua expressão. Em quinto lugar fica Ari Kawahiro, uma escritora que faz sucesso com suas obras do gênero SF militar. As suas obras possuem um estilo característico, onde há um romance doce envolvido em uma história com um toque forte militar, de Etai Sanga Segui. A trilogia das forças japonesas de autodefesa são famosas por isso. Com as suas obras que não possuem o toque militar, existe o Han Kyu Zen Cha, outro em Han Kyu, e também o Lentsuri no Kuni, ou O País das Árvores de Chuva, que ambas possuem críticas muito boas. Para os iniciantes, começam pelo Shionomati, Cidade de Sal. Ele conta o romance de uma mulher que mora no mundo soterrado em Sal, casado pelo Dano Salino. Com os temas militar e romance misturados primeiramente, vocês irão poder apreciar o mundo único de Ari Kawahiro. Em quarto lugar fica o Issa Kakotaro, que é um escritor super famoso que tem como característica lançar vários sites de ficção e mistério, onde as histórias são incríveis e fora da caixa, com personagens super excêntricos. Ele possui várias obras que foram adaptadas, como por exemplo, Shinigami Macedo, ou A Precisão do Agente da Morte, que chamou muita atenção por ter sido adaptada para radionovelas, cinema e teatro. Em relação a essas obras, várias cramais são colocadas de uma forma sutil, nos impressionando juntamente com os personagens únicos que nos deixam com uma sensação de satisfação a uma falta de leitura. Para os iniciantes, começam pelo Udibu no Inori, ou a oração de Udibu, que é a sua primeira obra. Como cenário, tem uma ilha solitária que não tem contato com o resto do mundo por mais de 150 anos. E personagens como o escotário que fala a linguagem humana ou o círculo mentiroso que são megacêntricos e cativantes, com certeza é uma obra de poder dizer que é a origem do mundo de estacato. Em terceiro lugar fica Aekuni Kaori, que é uma escritora super popular que tem como característica uma escrita bela e um estilo literário animado. Seu talento não se limita apenas em romances, ela brilha também em suas pedações, do Imbém Nikotis, coleções de poema, etc. Ela é outra escritora que possui várias obras adaptadas, tais como Tokyo Tower, Torre de Tokyo, Mamiya Kyurei, Os Irmãos Mamiya e entre outros. No Japão, ela recebeu o apelido de versão feminina de Murakami Haruki, que nessa lista ficou em oitavo lugar. É uma escritora bastante popular, principalmente entre as jovens mulheres, mas também tem vários fãs independente do sexo. Quando se fala em romances, eu nunca cito a sua obra 100% por Akira Kira Kikaru, ou Brilha Brilha, de tão popular que é. Vários iniciantes começam pelo Tsumetai Yoruni, ou Numa Noite Fria, que não é um dos clássicos, como Kira Kira Kikaru, Brilha Brilha, ou Rensei Tojonetsu no Aida, entre a calma e a paixão. Mas tem o cotidiano como tema e trata de um amor sincero e puro, com pontos de fadas, mostrando bem a forma específica de expressão e sensibilidade da Ikuni Kaori, então vale a pena coferir. Segundo lugar fica Higashi no Keigo, um escritor super popular entre homens e mulheres de todas as unidades, pelos seus inúmeros hits de romances policiais. Por ele ter várias obras adaptadas, ele é um escritor muito famoso. Eu assisti a adaptação de Ben Kiyako, Sobre o Sol da Meia Noite, e achei a história super cruel e áspera, mas eu gostei bastante dela e espero poder ler o livro dele um dia. Para quem recomeçar a ler as suas obras, começam pelo Yogi Shai Kisun no Kenshi, ou a Devontando o Suspeito X, que conta a história de uma mãe e a criança que acabam cometendo um assassinato, mas acabam sendo ajudados pelas pessoas do Osunidor, e do outro lado tem os detetives tentando resolver o caso. Foi ranqueado como 13º melhor romance policial japonês de todos os tempos em 2012, então vale a pena a leitura né pessoal. Em primeiro lugar vem para... Minha Benyuki, que é a escritora que mais estava ouvindo no momento, e é super popular no gênero de mistério, de época e de fantasia. Todas suas obras tem uma crítica altíssima, e muitas delas foram adaptadas, sejam no novo cinema, tv, anima, h.o. games. O horror, o criminoso da imitação, o crossfire, Brave Story, ficaram super em alta com as adaptações. Quando você começa a leitura, você simplesmente não consegue parar mais, e ela é muito popular pelo seu senso de entretenimento e o ótimo ritmo de suas histórias. Muitas de suas obras tratam de crimes que são causados pelos problemas sociais, descrevendo detalhadamente tanto o ato do vítima como o do criminoso, um motivo que fica por trás de cada crime, incentivando o leitor a pensar. Para os iniciantes, começam pelo Caixa, ou tudo o que ela avalia, que fala sobre o problema das dívidas múltiplas de cartão de crédito, e é uma das obras mais aclamadas de Minha B, que te deixa até combate terminar de ler de tão boa que a história é. Brave Story é outra obra de excelência, ela conta a história do divórcio dos pais, da mente do pai, do tentativo de suicídio da mãe, a escritora tenta retratar de uma forma bem realista, do lado da arte e da sociedade atual. A mensagem que a escritora deixa nessa obra, do processo de crescimento do protagonista que era apenas uma criança, é algo que fica no coração. Como eu disse né, Murakami Haruki ficou em o 8º lugar dessa lista, e talvez ele esteja um dos escritores contemporâneos mais famosos mundialmente. Ele bombou com a sua obra no Toremonori ou no Oregon Blue, e eu lembro de ter gostado bastante dessa leitura. Assim como também adorei o After Dark ou Após o Anetecer, mas são duas obras que faz muito tempo que eu li né, então eu gostaria de reler novamente para ver se a impressão continua a mesma coisa. Mas de fato ele é um escritor fantástico, e eu conheço muita leitura aqui no Brasil que também é fan dele. Esses são os escritores mais populares no Japão no momento. E aí, vocês já leram alguma obra de algum deles? Por qual desses escritores vocês se interessaram mais né? Eu diria que eu gostei muito da Ekuni Kaori, da Miyabeya Miyuki e do Isakaku Karo. E vocês? Conte aqui nos comentários né? Então isso é feito, agora vamos para o mini quadro que eu tinha prometido para vocês. Hoje irei ensinar para vocês essa frase aqui que a Gabi Emi Chan pediu. Ela gostaria de aprender a falar eu te amo em japonês. Muito obrigada Gabi Chan pela sugestão mais pequena viu? Um beijo enorme. Mas então né, existem duas formas para falar eu te amo em japonês. A primeira forma geralmente usamos de uma forma romântica ou com pessoas que temos extrema intimidade. E a outra forma é para vocês pensarem que eu amo alguém ou algo de uma forma não romântica. Então vamos começar pela forma romântica e por vida do eu te amo, ok? Que seria Eu te amo da forma romântica só que informal, ok? Eu te amo da forma romântica e por vida do eu te amo, ok? Então agora ensinando eu te amo da forma não romântica e por vida do eu te amo, ok? Ok? Ok pessoal? Então agora eu te amo da forma não romântica e informal ficaria Dasuki Falando agora comigo Dasuki Da Frankf Ok pessoal, tranquilo? Por favor, deixa aqui nos comentários a próxima palavra Que vocês gostariam de aprender Não vamos deixar esse quadro morrer O vídeo de hoje então fica por aqui Muito obrigada por terem assistido É sempre um prazer em ter a companhia de vocês aqui comigo E vamos lá checar o rascunho Pois tem muita coisa linda lá Inspiradora, tanto é que eu tive essa ideia maravilhosa Desse vídeo de hoje E caso você seja novo por aqui Por favor, se inscreva no canal E junte-se a essa turma maravilhosa Vai ser um prazer imenso ter você aqui conosco Enquanto a galera que me acompanha sempre Muito obrigada pessoal, vocês são bonitos Tá isso Então obrigadão a todos vocês que assistiram esse vídeo Espero que tenham gostado E conto com a presença de vocês no próximo vídeo Viu? Beijo enorme Vão fazer Tchau Tchau Tchau